Será que vender frango assado é lucro? Uma máquina dessa cabe 64 francos. Cada frango você vende a 50 reais, é um total de faturamento de 3.200 reais. Você tira os seus custos, sobram aí 1.500 reais líquidos trabalhando só no domingo. Você multiplica por 4, que é o número de domingos no mês, é um total de 6.000 reais líquidos por mês. Será que vale a pena? Me siga para mais dicas.